Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira, vou gravar mais um vlog aqui no canal. Minha semana tá começando agora e eu tenho algumas coisinhas pra fazer aqui em casa. Não tô mais fazendo muita coisa no meio da semana, tô deixando mais pra fazer no final de semana, no sábado mesmo. Por conta do frio, gente, eu não vou mentir, porque no sábado eu posso fazer a tarde. Eu já tenho algumas coisinhas pra fazer de manhã, como tá quente, hoje é o mês, assim, bem sovarado. Então dá pra resolver bastante coisa agora. A minha queridíssima Pia está ali me esperando, como sempre. Só uma bagunça. Já catei algumas roupas que estavam secando, né, no varal. Dudu ainda tá dormindo. Meu marido ainda não chegou do trabalho. Ele veio Gabriel já pra escola e agora eu vou tomar um cafezinho aqui. Olha lá a nossa Pia, como que está. Linda e fina, como sempre. E ali no sofá, tá vendo? Tem algumas roupas pra mim guardar e outras pra passar. Como vocês sabem, algumas eu passo, né, as camisas dos meninos, que eu gosto que fique bem bonitinha. E bermuda, coisadinhas, essas coisas mais grossas, eu só dobro mesmo e guardo. Roupa de cama, não tenho o costume de passar roupa de cama, não. Deixa eu só mostrar pra vocês. Eu fui lá fazer a manutenção das unhas de fibra, tá vendo? Eu uso o olho de fibra. Eu uso assim, né, quando eu estou de bem com a vida. Porque quando eu não estou, eu arranco tudo e deixo estranho de qualquer jeito. Mas eu até fui fazer a manutenção. Eu diminui o tamanho dela, porque ela tava muito grande. Ela tava imensa. Vocês viram no vídeo anterior. E atrapalha muito, né, pra gente que é dona de casa e vive fazendo serviço. E eu amo nudezinho assim, ó. Tá vendo? Minha gente, minha unhazinha de fibra. Ela já tá praticamente toda a minha unha, assim. Como é que eu explico? Ela tem o gel, tem a fibra por cima, pra ela ficar mais dura. Mas isso aqui embaixo, ó, já é minha unha, já. Que ela cresceu bastante. Da vez que eu fiz. Mas é isso. Eu faço no salão da minha prima. Caso você queira, né, tenha interesse de saber onde que é, valores dessas coisas. Deixa aqui nos comentários que eu vou passar o contato dela pra vocês. Caso vocês queiram fazer unha de fibra. Isso aqui salva uma vida. Porque eu fico assim com a unha bela. Por exemplo, eu fiz ontem. Fico uma semana, uma semana e meia, tranquila. Sem precisar fazer nada. E não tira, tipo assim. Eu uso luva, vocês sabem que eu uso luva. Mas é assim, se eu tiver que lavar alguma coisa, se eu tiver que pegar em qualquer tipo de produto. Não sai. Essa é a melhor parte. E aí, como ela é natural. Assim que eu enjoar desse esmalte aqui, eu tiro e passo outro. Isso aí tem problema, babu. Mas agora deixa eu tomar meu café. Porque eu tô com bastante fome. Chega, eu tô zonza aqui. Comer um pãozinho que eu esquentei na chapa. Um cafezinho com leite. E um queijinho, que é de lei. Meu cafezinho com leite. E daqui a pouco eu volto. Pra gente lavar esses pratinhos. Guardar esses pratinhos. Guardar essa roupa. E fazer mais o que tiver que fazer. Faded in this dark and smoky room. With your face reflecting bright green, reds and blues. You know I kinda want to disappear with you. But I don't think that is the way I would usually do. You know it's just like... I felt the heat the moment he pressed his lips out, but kissed mine. Don't wanna put this whole thing out like I do every time. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. You know I'm fire in my heart, yeah. I can't take it, can't control this flame. In the quiet, all my thoughts run free. So I drown them out at night with my TV. You know I got to... Try to ignore these thoughts that go back and forth inside my head. I should stop before I'm in too deep and I can't go back. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. You know I'm fire in my heart, yeah. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. Fire in my heart, yeah. Terminei minha gente de começar, consegui só terminar de fazer almoço, terminei de lavar os pratinhos, vão ficar pra de noite, guardar de noite os pratos. Estão ali todos lavadinhos, minha pia tá no jeito, consegui terminar de fazer almoço e as roupas, seguinte, dobrei aquela parte ali das roupas. Essa bolinha, essa bolinha ó, essa pilha de roupa aqui é pra passar, tá minha gente? E a noite a gente vai passar aquelas roupas ali e agora a gente vai almoçar e vou para o meu momento profissional do meu dia, eu vou trabalhar agora à tarde e os meninos vão ficar aqui em casa, meu marido vai trabalhar e vai ficar com minha sogra, enfim, vou pro trabalho, quando eu estiver indo eu volto aqui pra falar com vocês e até de noite. À noite, talvez a gente faça alguma coisa, porque hoje é segunda-feira. Sexta, sábado, domingo... Ah não, já é terça, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, até terça-feira. Ai gente, até terça-feira são os dias mais prováveis, assim, pra gente sair. Se a gente tiver que fazer alguma coisa aí na casa de alguém, a gente faz nesses dias. Na quarta, na quinta, a gente quase não faz muita coisa. Mas é isso, se eu for sair à noite, eu falo aqui pra vocês e deixa eu correr que já vai dar meia ou meia-noite, ó. Deixa eu correr que já vai dar meio-dia. Gente, eu acabei de chegar aqui no escritório. A vista daqui não é assim lá, aquelas vistas não, porque a gente fica de frente pra BR. Mas tá um dia tão bonito que eu tenho que mostrar pra vocês. Olha esse dia ensolarado. Que maravilha que tá, gente. Olha isso. Minha gente, eu sou apaixonada por dias assim. E sol, parece que esses dias pedem praia. Nossa, sou muito apaixonada. Amo, amo de paixão. E eu abro tudo meio que o sol entrar. Minha gente, eu já cheguei de trabalho. Fui na casa da minha mãe um pouquinho. Agora são... Ô, Bé, abaixa aí! Agora já são, acho que umas 8h40, 8h30, por aí. Mais ou menos a gente vai dar uma saídinha. Nós vamos sair lá, porque senão o YouTube me barra. A gente vai dar uma saídinha. Vamos na casa dos amigos nossos, que vocês já sabem. E daqui a pouco eu volto, tá, minha gente? Quando chegar lá eu gravo um pouquinho, se der pra vocês, tá bom? E aí? Bom, minha gente, eu vi finalizando esse vlog. por aqui. Cuidado, moço! Hoje já é quinta-feira. Quinta-feira é meio-dia e muitas já... Oi! Oi, pessoal! Tudo bem? E eu vim finalizar esse vlog por aqui. Eu tô fazendo almoço ali, ó, minha gente. Tô quase acabando já. Só falta fritar a carne, fazer um suco. E depois que eu terminar de fazer o almoço, eu vou ter que enfrentar aquilo dali. Que tem muita vasilha suja ali, muita louça suja. E eu... Então, meu pai foi do ninho. Então, ficar com ele foi difícil. Então, eu vi um barulhinho da porta do vidinho abrindo. Que alguém chegou e... Chegou assim. Foi você. Eu? Mas tá bom, minha gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque ele não vai me deixar falar. E se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Você que acabou de chegar. Seja muito... E beijo da louinha. Seja muito bem-vindo. E é isso, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Manda um beijo. Tchau.